Grande abraço pra você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar um pouquinho do amistoso internacional de daqui a pouco entre Espanha e Brasil, no lendário estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid Pra quem não me conhece, sou o Didé, esse é o canal DNA, chego todos os dias com vídeos de futebol trago notícia, informação, opinião, resenha, que é o que eu mais gosto na verdade seria muito legal você chegar com a gente aí então, se inscreve, é de graça, não paga nada, dá essa moral, beleza? Daqui a pouquinho, 17h30, tem o segundo amistoso da data FIFA, a segunda partida de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira claro que o cartão de visita foi muito legal, a vitória diante da Inglaterra no lendário Wembley e sem dúvida que essa partida diante da Inglaterra, a vitória de um time já formado pelo Soulgate que foi base aí da última Copa, acho que só não jogou o Harry Kane, que é titular absoluto então, foi um resultado positivo, foi uma atuação aceitável da seleção brasileira e com certeza, gera muita curiosidade pra esse novo confronto diante de um outro adversário difícil que é a Espanha, que também vem se formando, né? é uma mudança de geração e uma geração que tem bastante talento é verdade que a última partida, a Espanha acabou perdendo da Colômbia, né? do James Rodrigues por 1x0 o Rodri não jogou, provavelmente ele vai jogar hoje, tá de volta e eu acho que é um dos melhores volantes aí do futebol ele joga no Manchester City e o Luiz de la Fuente, que é o técnico da Espanha, está tentando buscar essa formação ideal também é o começo de um trabalho, então sem dúvida será um jogo interessante 17h30, transmissão de Globo, Sport TV horário aqui de Brasília então sem dúvida que será interessante de acompanhar mais uma atuação da seleção brasileira claro que tem alguns componentes que acabam aumentando a expectativa do torcedor toda essa situação do Vinícius Júnior que eu sinceramente não gosto de falar porque é bastante polêmico e o YouTube também não gosta muito que a gente fala desses assuntos mas outra coisa que é muito legal são os destaques, né? de Brasil e Espanha o Brasil tem o Hendrik, que foi o autor do gol, né? que já está despontando, já é contratado do Real Madrid e daqui a pouquinho, na metade do ano, ele deixa o Palmeiras e vai para o Real Madrid e com certeza esse primeiro gol pela seleção brasileira principal chamou a atenção do mundo inteiro mas a Espanha também tem uma joia o Lamine Iamal não sei se eu pronunciei certo mas o menino tem 16 anos, já é jogador do Real Madrid já participou de 5 amistosos aí da seleção espanhola e também desponta como uma grande promessa do futebol mundial então esse enfrentamento do Hendrik com o Iamal vai ser bastante interessante provavelmente os dois ficarão no banco o Dorival Júnior já diz que o time que vem para o jogo é o mesmo que enfrentou a Inglaterra, pelo menos no início, né? então deu uma frustrada aí, principalmente no Hendrik na torcida que estava esperando o futuro trio do Real Madrid, né? Vinícius Júnior, Hendrik e o Rodrigo vamos lá, vamos falar da Espanha? então o Luiz de la Fuente provavelmente vem com essa escalação o Nays Simon no gol Carvajal na direita o Norman e o Laporte aí completam a dupla de zaga e lá pelo lado esquerdo o Grimaldo lembrando que é possível, tá? possível escalação podemos ter alguma mudança aí até o horário do jogo no meio do campo o Rodri provavelmente volta, né? ele que ficou fora aí por problemas pessoais Fabian Ruiz e o Dami Oumor no meio do campo e lá no ataque o Lamine Iamal Nico Williams e o Morata lá na frente esse é o provável time da Espanha já o Brasil é a mesma equipe que enfrentou a Inglaterra o Bento no gol o Danilo pela direita que foi o capitão contra a Inglaterra Fabrício Bruno Beraldo Nazag e o Endel pela esquerda no meio do campo o Bruno Guimarães e o João Gomes como volante e ali um pouquinho mais adiantado o Lucas Paquetá que entre aspas é o camisa 10 desse time, né? é o armador e de um lado o Vinícius Júnior Rafinha do outro lado e o Rodrigo que é o camisa 10 e uma novidade hoje o capitão é o Vinícius Júnior ele que vai levar a tarja de capitão aí todo mundo sabe que o técnico da seleção é o Dorival Júnior então a expectativa é de mais um amistoso bastante interessante um adversário difícil jogando dentro da sua casa e o Brasil mais uma vez tentando montar uma base tentando dar um cartão de visitas aí pro Dorival Júnior mas sem dúvida nenhuma que tá todo mundo na expectativa de como será mais uma vez a atuação do Hendrik tomara que ele entre mais cedo tenha mais tempo pra desenvolver o seu futebol e ele que vai jogar na sua futura casa aí o Santiago Bernabéu que é o palco a casa do Real Madrid beleza? ó peço mais uma vez pra que você se inscreva em nosso canal depois que terminar a partida eu venho com aquele resumo tradicional que já tá virando tradição no nosso canal lembrando que hoje também tem mais uma semifinal do Gauchão né o Inter já acabou saindo fora depois daquela cavadinha do Robert Renan o Grêmio joga hoje tentando buscar aí a vaga pra final contra o Juventude amanhã já tem a primeira da semifinal do Paulistão né o Santos enfrenta o Bragantino na quinta-feira tem o Palmeiras diante do Novo Horizontino então tem muita coisa bacana no canal DNA e espero que vocês cheguem junto com a gente tá bom? grande abraço tamo junto e é nóis